Pra você ligado, pra você ligada na Globo, voltamos e pra ficar, daqui a pouquinho, noite nobre de Libertadores, segunda rodada, times que venceram na estreia e que são, portanto, concorrentes diretos a uma das duas vagas no grupo. Não bastasse tudo isso, brasileiros e argentinos frente a frente e mais, dois campeões da Libertadores, casa cheia, ingressos quase todos esgotados, expectativa pra 42, 45 mil pessoas numa grande noite, num grande jogo, assim pelo menos esperamos. Temos aqui um meia, uma cabeça pensante, o arco e a flecha, um grande artilheiro pra comentar o que esperamos, amigos, ser um grande jogo. A partir de agora, para Rolando, Corinthians e Argentino Júnior. Rodada, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá aí ele, ó, babando, vindo forte, a bola bem mastigada, não sai o passe, volta pro time argentino. Entrada mais forte do Cantillo, acho que sobrou o joelho do Cantillo no rosto do argentino, já vem pressão pra cima da arbitragem pra cartão pro brasileiro, o Montiel levou a pior. Me pareceu um acidente de trabalho, olha como o Cantillo vem na bola e escapa a perna. Deixa eu ver se essa bola cruzada pro Ávalos na trave! Aí a bola no atravessando o Ávalos. Ó, ele tirou do Cássio, mas não conseguiu direcionar pra baixo. Pelo Fagner, Ávalos pede na grande área, Balbuena vai pro primeiro combate, atenção, Montiel cruzou e o gol! Gol! Cabreira pro argentino Júlio! Gol! Mais uma bola que vem cruzada, trabalhada, o Fagner ficou na saudade quando o Montiel deu um tapa pra linha de fundo. Cabreira é pequenininho, mas nem precisou de estatura, ele nem subiu. Olha como ficou pra trás a marcação do Corinthians e o Montiel, que é a ala pela esquerda, a função dele, tranquilo. Pra achar na marca do pênalti um pouco à frente da marca do pênalti, Cabreira de cabeça no contrapé do Cássio. Essa bola tem que ser trabalhada pelo meio, vai lá, gol! Gil rompou o Juliano, enfiou o Yuri Alberto, saiu o goleiro! Tem recabação de pênalti, o árbitro da falta de ataque e vai dar cartão pro Yuri Alberto. Falta de ataque e vai dar cartão pro brasileiro, a torcida do Corinthians queria o pênalti. Jogadores do Argentinos Júniors estão pedindo rapidamente o atendimento do Lance Lota. O Yuri tá dizendo que só tocou com a perna, só atingiu o goleiro porque foi empurrado, desequilibrado quando corria. Vamos rever? Bola enfiada, uma roubada do Corinthians. É, teve um tranco do Montiel com o Yuri Alberto. Agora, esse é o choque. Tile vai direto pra fora, é tiro de meta. Essa é a esperança de gols, o Matheus pede na ponta, ela vem por dentro, o Yuri. Devolveu uma atenção, Fabio Santos. Vem Guedes, não consegue finalizar, ele escapou do domínio do lateral do Corinthians. Eles ficaram aparentemente... Falta! Recuo proposital de cabeça é falta pro Corinthians. É o espírito da regra, não é propriamente o que está escrito. Ele levantou... É claro que você... Se há uma bola tocada de cabeça, desde que não seja intencional. De cabeça também. Quero ver! Roger Guedes, segunda trave, a bola vem dividindo. Podia bater com a canhota, desistiu, traz pra direita, Fausto bateu! Passa a esquerda do gol com perigo. O Corinthians cresce no jogo, Caio! É, tem que ter uma atitude diferente. Concentra, bate, fechado demais. Opa, pro Corinthians, vai ter contra-golpe, né? Roger Guedes, Yuri Alberto, pisa, rodopil, devolveu o Yuri Alberto. Yuri Alberto pro Roger Guedes. Mano a mano, o Roger Guedes tá na grande área, vai pro chão sem falta. O árbitro manda seguir. Loqueado contra dois jogadores, ele tentou passar ali. Entre a linha de marcação do Argentino Júnior. Verão tá pedindo na grande área, vem pra rasgar a balbuena. Cantinho enfia. Roger Guedes tá na área. Yuri Alberto pediu na primeira trave, o goleiro lance, vem pra espalmar. Vem pra dividir e sai jogando com o Montiel. Tá pedindo o Fagner, livre de marcação. Tá até pra bater no gol o Fagner. O Fagner levantou a cabeça, cruzou pro Yuri Alberto, lance, fica com ela. Cruzamento muito afunilado, o Fagner sentiu, hein? O Fagner sentiu. Olho no lateral do Corinthians, Edgar Alencar. Duqueiroz já tirou o colete, camisa 37, tá pronto pra entrar. Olha como o Fagner lança na área e coloca a mão na perna esquerda. Sentiu o lateral do Corinthians. Vem o Corinthians pro ataque, Juliano. Abre pro Fábio Santos. Matheus tá pedindo na linha de fundo, Fábio Santos pede a tabela curta, vem pro Juliano. Ele faz a parede, dá as costas pro redondo, tenta o giro, tenta o drible. Conseguiu, deu pro Fábio Santos, tá pra dar no gol, lance. Escanteio pro Corinthians. Voltar? Vai não. Ele vai apitar. Final do primeiro tempo. Ele domina no peito contra o Fábio Santos, é mais rápido, vem por dentro com a canhota, bate com o desvio, se sair é escanteio. Ele é pequenininho. Tentar tirar o Corinthians do jogo mentalmente, bola pro ataque. Ah, Valos! Toque na mão. Toque na mão. Não vale o gol do time argentino. Bola lançada, arbitragem viu. Toque na mão do Ávalos. A condição era legal. Ele se infiltra entre dois zagueiros do Corinthians. A bola parecia controlada pro Gil, que deixou pro Cássio, que esperou pelo Gil. Corinthians erra na saída de novo. Corinthians em dificuldade, o Gil vem pedir calma pro Cássio. É forte o centroavante do Corinthians, ele só protege com inteligência. Roger Guedes, levanta, tira a defesa. A sobra é do Rony, ele tenta devolver na confusão. Fábio Santos briga, Yuri Alberto não consegue ficar com ela. Ávalos, Rony bate de longe, jogadores do Corinthians reclamam de um toque na mão. É só tiro de meta, aponta o árbitro. E faz a inversão. Duqueiroz tá livre de marcação, tem o Romero pra tabelar. Ele domina, dá pro Romero, Romero devolve pra ele. Tá feita a tabela do Queiroz, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Tem reclamação de um pênalti fora do lance da bola. Vem Corinthians, Rony, toca de calcanhar pro Fausto. Ele recupera a posse. Vai sair o Redondo, vai sair o Argentino Júniors. Corinthians queria pênalti no Yuri Alberto lá. Redondo desce aqui. Cabreira pro Ávalos, vem pra defender do Queiroz. Cabreira, toca pra fora. Será que foi ou não foi? Yuri Alberto caiu. Queria pênalti lá do outro lado. A jogada prosseguiu e quase o Argentino Júniors faz o segundo gol. Tá caído o Redondo. O filho, seleção argentina. Bola tocada atrás. Tem que chegar a marcação. Tiro de meta. Tiro de meta veio com liberdade o Moiano pra bater pra fora. Pela primeira vez o Corinthians passa a ter mais posse de bola. Falta do Ávalos. O jogo está com o Corinthians. Reta final do Big Brother Brasil. Que surpresas reservam o programa de hoje, hein? O Pera, posse de bola pro time argentino. Bola tocada pro Fede Redondo. Redondo passa metade do campo. Tem o Cabreira aqui embaixo. O Ávalos do outro lado. Ele vai sozinho. O Redondo bateu pro gol. Defende Cássio. Fala na ponta esquerda com o Roger Guedes. Ele encara a marcação. Desiste do fundo. Vem por dentro. Tá no gol, Roger. Bateu em cima da marcação. Domina. Toca. Tá no Rony. Rony cruza na área. Yuri Alberto toca de cabeça direto pra fora. Tá sozinho. Ninguém gosta pra jogar com ele. Conseguiu do Queiroz. Cruzou na grande área. Paulinho vai brigar pela segunda bola. Ganhou. Atenção. Gol tá perto. Passa junto ao pé da trave. E não entra. Paulinho vem na bola dividida. Ela quica. Yuri Alberto não pega a sobra. Ainda Roger Guedes. Domina no peito. Roger Guedes. Bateu no gol. Passa. Esquerda e vai embora. Numa bola estourada da defesa. Em que o Paulinho veio pra brigar. O Roger Guedes conseguiu o domínio. Era a melhor opção. O Paulinho poderia ser uma ideia. O Roger Guedes deu no gol. O Cássio dá pro volante. Vai sair no meio campista. Ninguém mais vem marcar o Corinthians aqui. Todo mundo lá na boca do gol. Fecha a casinha. O time argentino. Levantamento do Romero. Gil. Gil. Toca de cabeça. Ela fica oferecida na grande área. Tá viva. Balbuena pode tocar pra trás. Atenção. Tira a defesa. Roger Guedes. Em PT com o Giroud. Boa bicicleta direto pra fora. Tiro de meta pro argentino júnior. 43 e meio passados. Olha só. Boa bola. Yuri Alberto com o Paulinho. Lance. Lota pega. Defende o goleiro. Defende o goleiro. Reclama a contusão. E o árbitro diz que vai acrescer. Daqui a pouquinho segue o jogo. Empurra empurra. Empurra empurra. É. Passa a cabeça o Fernando Lázaro. Duqueiroz levantou. A bola tá viva na grande área. Atenção. Paulinho. Pra fora. Inacreditável. A bola não entra. Ficou viva na grande área. Paulinho. Bateu mal. Parece ter... E termina. Vence o argentino júnior.